E agora vamos acompanhar a primeira reportagem sobre o circuito de resultados do projeto Campo Futuro da CNA, que atualiza os custos de produção das principais atividades do agro. Hoje vamos ver os números da pecuária de leite e de corte, além de aves, suínos e aquicultura. Com os problemas climáticos e o aumento dos preços de insumos essenciais como fertilizantes, ração animal, defensivos agrícolas e combustíveis, agricultores e pecuaristas têm enfrentado desafios na produção de alimentos. Com isso, é necessário estar atento aos custos da atividade e às mudanças no mercado. Nesse contexto, o projeto Campo Futuro do sistema CNA-CENAR tem elevado informações que impactam diretamente a produção agropecuária e a vida das famílias rurais. Seu arcelino sente na pele essas dificuldades. Criador de gado de corte em Padre Bernardo Goiás, ele acredita que a alta nos preços dos insumos está ligada a fatores internacionais. Na época de pós-pandemia, guerra na Ucrânia, isso fez com que os custos elevaram bastante, no que se refere à suplementação proteica do gado na seca e o sal mineral. Então, os custos aumentaram bastante e nós estamos atravessando uma época até difícil. E os custos com a alimentação do rebanho também impactam a produção de leite na fazenda do Douglas. O pecuarista busca alternativas para reduzir as despesas. O meu maior custo hoje na produção leiteira é o concentrado. O meu maior gasto é o concentrado. Então, a gente consegue ainda amenizar um pouquinho esses custos, mas o maior custo meu é o concentrado. A gente faz uma agricultura sustentável, a gente tenta diminuir os custos com a produção. No pastejo também a gente tem feito um trabalho interessante. O projeto Campo Futuro já levantou os custos de produção de 66 atividades agropecuárias em 357 municípios diferentes desde 2007. São promovidos encontros para divulgar esses resultados com a participação de produtores rurais, técnicos e representantes de sindicatos e federações de agricultura estaduais. E com todas essas informações disponibilizadas pelo projeto, o produtor consegue tomar as decisões do dia a dia com mais segurança. Este ano, 123 painéis mostram o levantamento de custos de 34 atividades agropecuárias. Quase 1.200 produtores rurais, consultores, pesquisadores e técnicos participaram fornecendo dados em 116 municípios. A gente tem essa linha de trabalho focada em custos de produção para trazer ao produtor esse informativo mais gerencial de como tocar a atividade dele de forma diferente, transformando aquilo ali realmente no negócio, entendendo um pouco dos números, da realidade dele produtivo, o que ele tem de retorno financeiro com aquela atividade que ele está levando. Para divulgar os dados coletados ao longo de 2022, a CNA está realizando o circuito de resultados do projeto Campo Futuro por meio de uma série de lives, que começou no dia 24 de outubro e segue até o próximo dia 8 de novembro. Na pecuária de corte, foram visitadas 17 regiões produtoras em cinco estados. Já na pecuária de leite, foram 12 municípios em quatro estados. Nas duas atividades, um dos principais custos foi a compra de ração e outros alimentos para o gado. Um bom processo de produção de silagem vai garantir uma qualidade nutricional maior, um aporte de energia maior dentro dessa dieta, o que pode reduzir a dependência, ou não a dependência, mas a quantidade desse alimento vindo de fora da propriedade. Na criação de peixes e de camarão, foram analisadas cinco regiões produtoras, que apresentaram resultados positivos no curto prazo, mas os números a médio prazo indicam um cenário de preocupação para os produtores. Já na avicultura, de corte, e na suinocultura, foram analisados os custos em dez municípios de seis estados. Na avicultura, de maneira geral, todas as regiões conseguiram cobrir o custo operacional efetivo, mas não os custos com depreciação e o prolabore do produtor. E com a alta dos insumos, a suinocultura independente apresenta prejuízo para os criadores. A gente tem um cenário de alta de custos dos principais insumos de milho e soja, nas principais commodities que são utilizados como insumo para a produção de ração. Então isso tem limitado e muito, principalmente na cadeia de suinocultura independente, que a gente vem arrastando aí uma crise muito grande nos últimos dois anos. Então você tem, de um lado, o aumento dos custos de produção, e, de um outro lado, com a maior oferta, isso consequentemente afetou os preços recebidos pelo produtor, consequentemente o produtor trabalhando aí com prejuízo nesse período. Diante desse cenário desafiador, o projeto Campo Futuro ajuda os produtores no planejamento da atividade. As informações contribuem na melhor tomada de decisão. O Campo Futuro é importante, dá uma visão de crescimento para a gente no futuro, a gente procurar sempre melhorias. O projeto Campo Futuro nos dá um suporte no que se refere à administração e à parte financeira, o que viabiliza bastante e visualiza muito a questão do custo da alimentação.